O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrar, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, hoje é dia de São Lucas e dia também dos médicos, enfermeiros, profissionais da área da saúde. São Paulo vai dizer que Lucas era um amado médico que não conheceu Jesus pessoalmente. Ele vai encontrar Jesus através do testemunho dos apóstolos. Inicialmente, os apóstolos que estavam na igreja em Jerusalém e depois conheceu Paulo. E na primeira leitura de hoje, Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer que só Lucas permaneceu com ele. Nas suas viagens apostólicas e missionárias, vários o abandonaram, mas Lucas não. Era um homem culto, por isso escreveu um evangelho. É o único evangelista que narra a infância de Jesus. Por isso que é chamado o evangelista da alegria, de vocês pegarem o início do evangelho de Lucas, o anúncio do anjo, alegre, cheia de graça, o magnífico, o nascimento, a apresentação de Jesus no templo, ao todo do evangelho de Lucas, esse evangelista apresenta seis milagres de Jesus e mais de dezoito parábolas, todas originais. Destaco no capítulo 15, a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da moeda perdida, que só Lucas narra. Também ele foi o autor do livro dos atos dos apóstolos, tanto no evangelho, como no livro dos atos dos apóstolos, o protagonista sempre é o Espírito Santo. Por isso que se diz que é o evangelista do Espírito Santo. Na vida de Jesus, o Espírito Santo acompanha, na vida da primeira comunidade cristã, também o Espírito Santo é o protagonista, na vida de Paulo e Pedro, sempre vai à frente, sempre santifica, abre caminhos, fortalece, sobretudo na perseguição. E nós vamos perceber que no evangelho de hoje, esse texto só Lucas narra, falando que Jesus escolheu setenta e dois discípulos e o enviou dois a dois na sua frente. Lucas tem em mente, provavelmente, as setenta e duas cidades conhecidas no mundo dental. É como se Lucas dissesse que o evangelho, segundo a ordem de Jesus, deve chegar a todos os lugares. E o primeiro testemunho do enviado, é o testemunho da caridade do amor. Por isso que Jesus envia dois a dois. Como se anuncia e se testemunha Jesus Cristo, amando? Se alguém é capaz de amar, aquele colega de missão, ele já está pregando, revelando o rosto de Jesus. Também Lucas destaca a importância da simplicidade no anúncio. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, ou seja, o despojamento do enviado, do missionário. Ou seja, a força da sua missão não está nas coisas, no dinheiro, nos bens materiais, mas está na boa notícia, de Jesus, e sobretudo na pessoa de Jesus. Portanto, Lucas nos deixa um legado muito grande de alguém que ouviu o testemunho, acolheu o testemunho dos apóstolos sobre Jesus e deixou tudo e o seguiu. Ele nasceu na Síria e foi martirizado na Grécia. Hoje, portanto, rezemos por todos aqueles que, a exemplo de São Lucas, procuram também levar a alegria, a esperança e a misericórdia. A parábola do Pai Misericordioso, sem dúvida alguma, um dos textos mais belos da história da humanidade. Ser Pai Misericordioso é o próprio Deus. Veja a profundidade que Lucas teve no conhecimento de Deus, do coração de Deus, ao ponto de recolher esta parábola tão preciosa, ouvindo testemunhas, sobretudo os apóstolos. São Lucas, rogai por nós. São Lucas, rogai por nós.